Quando eu passei perto deles, eles falaram, o Geraldo falou comigo, eu disse, ô Carlão, o Senhor tem 8.800 bênçãos pra você e você não vai lá buscar nenhum. Aí eu falei, ô Geraldo, a minha situação é essa, é essa, é essa. Minha família tá saindo sobre as minhas mãos e eu não consigo mais. Aí ele falou, vou lá orar pra você. Aí eu falei assim, ah, esses caras não vai nada, né, velho? Pensei comigo, história. Aí eles vieram mesmo, entraram aqui dentro de casa, oraram. Minha mulher falou assim, agora meu marido endoidou mesmo, né? Vem com essa onda de crente agora pra cá, né? E os caras vieram aqui, irmão, e oraram. E eu ali sem entender nada, né? Porque o cara hoje sabia de Deus, mas não sabia que João 3,16 estava escrito, né? E aqui eu fiquei com aquela coisa, pensei comigo, isso não vai dar em nada. Eles oraram aqui na minha casa e convidaram a gente pra ir pra igreja. E a gente falou, beleza, eu vou passar aqui amanhã pra gente ir pra igreja. Onde que era a igreja? Batista da Lagoinha. Eu falei assim, poxa, que coincidência. Naquele dia, eu falo que o favor de Deus, né? Deus, quando eu saí da igreja Batista da Lagoinha a primeira vez no sábado, eu falo que ele já tinha enviado os anjos dele através desses dois caras. Porque foram... Depois de Deus foram uma pessoa assim que... Foram importantes mais na minha vida. No dia que eu e o amigo Sandro encontramos ele na rua, eu reparei que ele estava muito feio, seco. Só falei, Carlos, o que está acontecendo com você, meu amigo? Eu falei, ô Geraldo, eu fiz isso, isso, isso e isso essa noite. Gastei tanto com droga, com crack. Aí eu falei com ele, ô Carlos, tem seis meses que eu estou bem, graças a Deus, não estou mexendo com nada mais. E eu estou desfrutando uma coisa boa da minha vida, que é a libertação de droga. Vai buscar as oito mil e oitocentas bênçãos que eu estou buscando. O Sandro entrou na conversa e falou, será que a gente poderia fazer uma oração na sua casa hoje à noite? Ele foi e falou que podia. A gente podia ir na casa dele fazer essa oração, sabe? E nós chegamos na casa dele, inclusive a mulher dele já estava até de mala pronta para ir embora, para bambuí. Hoje eu tiro ele como referência, ele é referência para mim, sabe? Porque ele tinha gente que não acreditava na mudança dele, pelo fato que ele foi. É muito gratificante porque a gente levar a mensagem de Deus a alguém e a gente ver aquela pessoa ser resgatada, sair da lama, sair do fundo do poço, levantar, poxa, é gratificante demais, sabe?